Fala galera, Daniel Albany, diretamente aqui dos estúdios Moto Diário. Hoje seria um vídeo de vlog se estivéssemos num dia normal, né? Mas todos nós sabemos que estamos em período de isolamento social. Portanto, fique em casa. Mas não é por conta disso que eu não vou fazer o meu vlog aqui de estúdio, né? E a grande pergunta do nosso vlog de hoje, pessoal, ou do nosso vídeo de hoje, né? Tendo em vista que não é um vlog, é o seguinte. Big Trail ou Moto Custom? Eu sei que aqui no canal nós temos várias pessoas que curtem os dois estilos. Então, se você quer saber a opinião de Moto Diário nesse papo de segunda aqui no canal Moto Diário, assiste esse vídeo até o final. Confortabilíssimas. Todo mundo que tem, fala que é a melhor pilotagem que já teve na vida. Inclusive pessoas que vêm do universo Custom e adotam as Big Trail como primeira moto. As motos têm controle de tração, controle de estabilidade, um freio ABS que funciona perfeitamente bem. São motos que as pessoas utilizam para cruzar continentes, é isso mesmo. Desertos, estradas de chão, estradas de asfalto. São motos que realmente deixam a pessoa com a sensação de pilotagem muito boa. As pessoas têm a sensação de que elas podem qualquer coisa. E realmente podem, porque podem andar em qualquer terreno com muito conforto, levar uma garupa, levar muita bagagem, ter aí uma viagem muito confortável, sem se estressar e andando em máquinas de altíssima potência e alta qualidade. É isso mesmo, pessoal. Este é o universo das motos Big Trail. E tudo isso que eu falei são motivos mais do que suficientes para fazer com que as pessoas adotem as motos Big Trail como estilo de vida. E a minha pergunta é o seguinte, você teria uma moto Big Trail? Você que é do universo Custom, teria uma moto Big Trail? Eu particularmente, pessoal, vou confessar para vocês que eu tenho bastante curiosidade de um dia, não fiz até hoje, mas vou fazer, fazer uma viagem longa em uma moto Big Trail, tá? Ou uma GS 800, ou uma GS 1200, até mesmo uma Versus, né? Nós temos várias aí disponíveis, né? Quero só comprovar tudo isso que falei anteriormente, que são motos de excelente qualidade. Porque todas as pessoas que eu conversei até hoje, que são donos de moto Big Trail, não querem mais voltar para as motos Custom. Se é que um dia foram donos de moto Custom, né? E eu concordo com eles, tá? Eu acho que a moto te dá segurança, te dá autonomia, te dá uma sensação boa para viajar. Eu acho que você realmente tem que entrar nesse universo. Mas a grande questão, segunda, terceira questão na realidade, é o seguinte, por que as pessoas que são casca grossa Custom, do universo Custom, como nós, do movimento Força Custom, e todos os outros amigos, que mesmo não participando de movimentos ou de motoclubes, mas que adoram as motos Custom, por que eles o fazem? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, pessoal, primeiramente tem que entender o que é uma moto Custom, né? Então, Custom é uma denominação japonesa, já falei isso em vídeos anteriores, que a Honda e a Yamaha, ou Yamaha, como queiram, trouxeram para o Brasil, quando trouxeram as motocicletas que foram batizadas de motocicletas Custom. Então, eu vou citar duas, tá? A Shadow 600, principalmente, e a Shadow 750, que foram motocicletas que traziam o estilo norte-americano chamado de Cruiser. Cruiser são motos, tá? Estradeiras. Então, esse movimento Custom, ele vem também da palavra Customizar. São motos personalizadas. São motos que aceitam modificações de características, deixando a moto com a cara do dono. Um diferencial gigante com relação às Big Trail, né? Ninguém aqui vai pegar uma Versus ou uma BMW, né? E colocar um guidão, seca-sovaco, ou trocar um acessório que descaracterize a moto para deixar com a cara do dono. Então, acho que esse é o primeiro ponto positivo com relação às motos Custom. Ponto um, motos Custom, como o próprio nome diz, são motos que podem e devem ser customizadas para que nós possamos deixá-las com a cara do proprietário da moto. Então, positivo motocusto. Ponto dois, pessoal, acho que vem mesmo do fator histórico da história toda. As primeiras motos produzidas no mundo, né? Nós tivemos duas grandes produtoras iniciais de motos que foram uma americana, que nós não precisamos falar quem é, todo mundo sabe, né? A senhorita Harley Davidson, e uma britânica que depois se estabeleceu na Índia, que é a que nós temos hoje no Brasil, e as duas nós temos, que é a Royal Enfield. Essas motos faziam motos clássicas, né? Café Race, motos Custom e motos que tiveram uma história. Então, ponto dois, eu acho que muitas das pessoas que curtem as motos Custom, elas estão ligadas à história anterior de criação do motociclismo, de participação em guerras mundiais, e não só participação com venda de moto, com decisão em várias batalhas. A Harley Davidson praticamente auxiliou os Estados Unidos aí, tanto na primeira, mas teve uma participação fundamental na Segunda Grande Guerra Mundial, e no transporte rápido de equipamentos, de soldados, e até mesmo de feridos aí, com motos, com sidecars, e levava munição para grupos de patrulha. Então, assim, são motos que, tanto é que a Harley Davidson, né? Não sei se eu já falei isso antes, falei num vídeo, mas tem tempo que eu não falo, recebeu nas duas guerras um prêmio chamado de Award, War Award, que seria um... Se não é isso, eu vou lembrar depois, vou colocar aqui na descrição, mas seriam prêmios de participação nas grandes guerras e prêmios de participação com excelência. Isso impulsionou, assim, fantasticamente a venda da Harley Davidson mundial, né? Então, acho que o segundo ponto está atrelado ao fato de que as pessoas têm esse saudosismo histórico de estar dentro de um estilo de veículo que tem uma história mundial, do início do motociclismo e da participação política, econômica mundial em todas as tratatórias aí de guerras e etc. Então, acho que isso pesa muito na cabeça da pessoa que quer viver o estilo custom. E o terceiro e último, acho que é o seguinte, nós que participamos e que vivemos na pele, que correm nas nossas veias, no nosso sangue, no nosso sangue, esse movimento custom, esse sentimento de pertencimento, de poder customizar a sua motocicleta, preparar a sua motocicleta de seu modo, vestir as roupas no estilo old school, no estilo retrô, fantasiar, literalmente, no final de semana, pegar a estrada com seus amigos, né? Usar aquela fantasia de old school, de verdade, dessa interação social, de amizade, uma interação fantástica, de pertencimento a esse universo motociclístico custom. Eu acho que isso é um fator fundamental, né? Então, assim, eu acho que, de um lado, nós temos as motos big trail, que são motos excelentes para viagem, são motos que já provaram por A mais B, que são infinitamente superiores a qualquer moto custom que nós possamos imaginar. Então, assim, nessa comparação, as big trails, elas são infinitamente superiores em qualidade, no produto que entregam para o piloto, mas, no lado romântico, a custom, ela traz todo esse saudosismo histórico, essa sensação de pertencimento. Então, eu acho que esses três fatores, eles delimitam bem a diferença entre um proprietário de moto big trail e um proprietário de moto custom. Lembrando também, pessoal, sem querer puxar a sardinha para o lado de ninguém, que existem várias pessoas que têm os dois estilos, tá? Que curtem o lado retrô, que têm as motos custom e que também têm as motos big trail. Não é fácil financeiramente, ainda mais a gente viver no Brasil, que é um país extremamente difícil, né? Onde paga muitos impostos, é difícil ter uma moto, quiçá, duas, né? Mas, muitas vezes, a gente vê uma partida aí das pessoas do movimento custom para big trail, sem retorno, mas também vemos algumas vezes, já vi várias vezes, muitos amigos que saem do movimento big trail e entram no custom por todos esses motivos que eu falei anteriormente. Beleza? Então, assim, ó, se você concorda comigo ou discorda, deixe seu comentário aí. Era para ser um vlog, estamos em casa, em período de isolamento social. Comenta aí, deixe seu comentário. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, um papinho de segunda aí, Moto Diário. Se você gostou do vídeo, divulga em suas redes sociais, passa para os seus amigos, familiares, convida o pessoal para se inscrever no canal, porque estimula a gente a fazer conteúdo, estimula a gente a estar sempre procurando informações de qualidade para trazer para vocês. Vamos aproveitar esses 10 dias mais de quarentena que teremos aí e talvez até mais assistir o movimento Força Custa. Nós estamos mais de 30 motovloggers aí trazendo conteúdos quase que diários. Então, entra lá no site, você pode escolher, não precisa assistir o Moto Diário, pode assistir outro, se inscrever em outro canal. É importante você participar desse movimento Força Custa. Beleza, galera? Obrigadão aí. Tenhamos uma ótima semana, uma excelente viagem e daqui a pouco eu volto. Valeu!